Na face, uma reclamação recorrente é a aparência do nariz. Aquela pontinha caída, um ossinho que a gente tem aqui no meio do nariz, que atrapalha todas as minhas fotos, ou aquela aba aberta. Quais serão os limites da rinomodelação? E o que será que me faz realmente ter que partir para uma rinoplastia, que é uma cirurgia plástica? A rinomodelação consiste basicamente na adição de volume em algumas regiões do nosso nariz. Ela começou basicamente sendo feita no consultório com ácido hialurônico, que é aquele produtinho maravilhoso que o nosso próprio corpo produz, que por isso tem baixíssimas chances de rejeição. O ácido hialurônico vai servir justamente para preencher algumas regiões que precisam de volume, regiões que têm depressão, ou realmente para dar uma empinadinha aqui na ponta, na base do nariz. E também a toxina botulínica, que é nógico, que é aquela maravilhosa, usada para bloquear temporariamente a musculatura, que é o depressor da ponta do nariz. Ela vai agir justamente bloqueando esse músculo, fazendo com que ele não abaixe na hora que você dá aquele sorrisão. Outros materiais também têm sido muito usados para fazer uma rinomodelação, que hoje em dia também se chamam até de rinomodelação definitiva. Isso porque alguns dos materiais realmente não podem ser digeridos pelo nosso corpo, como por exemplo alguns fios de sutura e o PMMA. Ainda existem muitas controvérsias em torno deles, porque eles justamente podem gerar complicações tidas como complicações mais graves. É importante dizer que a rinomodelação é um procedimento extremamente limitado a indicações específicas. Isso porque, como ele se baseia basicamente na adição de volume, imagina que se você tem já um nariz que tem uma ponta globosa, ou realmente um nariz que tem um dorso muito projetado, quanto mais volume eu adicionar, maior vai ficar a estrutura nasal. Então, não faz muito sentido a gente ficar preenchendo. O que acontece é que muitas vezes esses pacientes, depois de um tempo com o espalhamento do ácido, eles sentem ainda piores com relação ao seu incômodo já anteriormente observado. Ou seja, a rinomodelação é muito limitada. E ela é maravilhosa para quem precisa de pequenas correções. Então, muitas vezes, o que você espera da rinomodelação, ela não vai poder te entregar. Cabe, lógico, ao profissional saber identificar a sua queixa, entender qual é a sua expectativa. Outra coisa muito legal de se falar também, é que muitas vezes a rinomodelação vem para aprimorar, vem para refinar uma rinoplastia que muitas vezes deixou algumas sequelinhas. A rinomodelação é maravilhosa. Mas como tudo na harmonização facial, ela precisa ser bem indicada. Um beijo e até a próxima. E aí, gostou desse conteúdo? Um conteúdo muito bacana que tem todo sábado no nosso programa, né, Lucas? Pois é, amanhã na Band, na TV Band Vale, às 10 horas da manhã. A gente espera por você. Então sintonize, fica ligadinho, aproveita, curte, comenta, compartilhe e conta para os amigos. E aí, a gente espera.